Fala galera Jusubzero na área fazendo aí mais um vídeo para o canal tutodons o vídeo de hoje estarem mostrando como você pode colocar o modo de visualização de uma pasta padrão para todas as outras pastas beleza para isso é bem simples veja que no exemplo que eu tenho uma pasta dentro dela tem um arquivo ele está em lista a outro arquivo tá em arquivo médio veja aqui em cima e veja aqui ó tá para isso você vai abrir qualquer uma pasta aí eu eu desejo colocar todas as faça que eu vou abrir futuramente com esse método aqui com o ícone médio tá para isso você vai abrir qualquer uma pasta aí beleza vem aqui em cima no menu superior exibir logo depois você vai selecionar o tamanho do ícone que mais te agrada eu gosto sempre do tamanho médio que não deixa muito escroto tá logo depois você vai vir botar aqui opções vai dar um clique é dar um clique agora no menu modo de exibição agora em módulo de exibição você vai dar aplicar as pastas pronto feito isso dá um confirme o confirme de novo prontinho todas as faças que você for abrir a partir de agora é aconselhável reiniciar o computador tá veja que eu vou abrir até o meu hd externo vai estar todas elas com essa configuração não importa beleza vou aqui programa jogada externa viu só bem fácil né então é isso aí pessoal se você gostou deixa o like que é muito importante para o canal inscreva-se e também caso queiram beleza muito obrigado pela atenção de sempre e fui